Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo um excelente evento. Eu me chamo Wilson Cristoni, eu sou superintendente do Banco Itaú. Eu sou o responsável por programa de modernização de plataforma aqui dentro de tecnologia. E eu vim aqui para passar alguns recadinhos aqui e compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho aqui nesse tema. E a experiência e alguns cases que a gente tem dentro do próprio Itaú. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, eu sou formado em computação e também especializado no tema. E quando a gente fala de API, às vezes a gente pensa que é simplesmente uma comunicação. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a oportunidade que as APIs trazem para a nossa transformação digital e para os negócios de maneira geral. Quando a gente fala de transformação digital, ele é muito mais do que simplesmente ter uma plataforma moderna e interconectada, com a capacidade de interagir entre as APIs. Ela diz respeito a você aplicar a tecnologia a um negócio, a um problema real de um cliente. Ela é falar sobre modelo de trabalho de maneira colaborativa. Ela fala sobre a capacidade de fazer automação de processos, a capacidade de fazer uma gestão de risco super eficaz e a possibilidade de você oferecer tudo isso para o cliente orientado a dados, de acordo com o time dele, de acordo com a expectativa dele e de uma maneira segura. Então, as APIs possibilitam que, através de interfaces programáveis, a gente interconecte sistemas ou hardwares e traga uma experiência de maneira autônoma para os nossos clientes e para as nossas soluções. Então, aqui no Itaú Unibanco, a gente está tendo a capacidade de, através deste mecanismo, utilizar conexões de ecossistemas antigos com ecossistemas novos e conseguindo prover uma experiência. Certamente, você já deve ter ouído falar, o Open Banking é uma das frentes que a gente tem utilizado bastante APIs. Não é uma exclusividade do Itaú, mas todo o mercado está utilizando. E aonde a gente pode chegar com isso, hoje é inimaginável. Mas, certamente, assim como a gente já viu alguns cases mundiais, esse tipo de mecanismo e de interface de programação, ele vai ser fundamental para os desenvolvimentos dos nossos negócios de hoje para o futuro. Então, espero que vocês tenham um excelente evento e qualquer coisa, estamos aí à disposição para trocar ideia. Obrigado.